Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro, agora a gente está em Sumaré na fábrica da Honda para mostrar o novo WR-V, o lançamento aqui, o novo SUV compacto da marca japonesa no Brasil. Bom, esse modelo aqui foi desenvolvido pela Honda do Brasil, então aí é uma surpresa para nós, o produto feito para o mercado nacional também, vocês podem notar aqui a grande novidade que seria o LED diurno aqui, com um pingo de LED lá dentro, então faz um design bastante bonito na parte dianteira, uma frente mais robusta também, o modelo, apesar de ser derivado do Fiat, ele tem uma plataforma totalmente nova em termos de chassi, é um carro projetado para ser mais um SUV mesmo, toda a parte de suspensão foi desenvolvida especialmente para o WR-V, então aqui a gente tem as rodas de liga leve de 16 polegadas, com detalhe preto diamantado, ele tem 3 cm a mais em relação ao fit, de altura ao solo, tem um detalhe aqui com um borrachão também, com um detalhe preto, e a gente vai notar esses detalhes aqui em toda a parte do carro, como acontece também no rack de teto que eu já vou mostrar para vocês lá em cima. Mais uma vez aqui a dianteira, a gente tem um detalhe cromado aqui bastante grande, com o logo aqui dividindo as grades, as laterais da grade, mais uma vez aqui aquele recorte que eu comentei, tem na parte inferior, um detalhe em colmeia black piano, mais um detalhe aqui, faróis de neblena, um canhão apenas, alto e baixo, então realmente é um carro aí com uma proposta de ser um SUV compacto, e também barato, apesar do carro chegar em março, a gente não sabe o preço ainda de quanto ele vai custar. Bom, chegando aqui na lateral a gente vê aí forte semelhança com o fit, já que ele usa aqui as mesmas portas, o mesmo espelho também, então a semelhança com o modelo é bastante grande, há um detalhe em plástico aqui também nessa parte, como a gente pode notar mais uma vez esse detalhe aqui, que é seguido pelo rec também aqui, a gente pode notar como um estilo aventureiro, ele tem um rec aqui na parte superior. Então mais uma vez, o espelho com repetidor de seta, a gente ainda não sabe versões, preços, o quanto o modelo vai custar, a gente só sabe que ele vai chegar em março deste ano. Bom, aqui a traseira a gente nota que aquele refletor saiu daqui, ganhou uma lâmpada aqui dentro do porta-malas, a lanterna continua a mesma do fit, entretanto o para-choque e o porta-malas mudam. Então, dando uma distanciada aqui para a gente mostrar o detalhe cromado aqui, a gente tem uma câmera de ré nessa versão, mais uma vez o detalhe aqui que aparece em boa parte do veículo. Bom, passando aqui para essa lateral, mostrando mais uma vez aí a traseira. Então, é um detalhe que todo mundo aí acabou não curtindo tanto, que foi a parte traseira do modelo, mas se a gente analisar ele mais em linha reta, a gente percebe que ele tem um senso mais de largura na parte traseira, enquanto a frente ele projeta mais a altura do carro. Então, aqui mais uma vez o detalhe cromado, a câmera de ré, abrindo aqui o porta-malas de 365 litros, é o mesmo do fit, isso não muda na versão, a gente tem uma lâmpada aqui também, então realmente é um carro aí derivado do fit. Então, aqui mostrando mais alguns detalhes da parte lateral do modelo. A gente teve que trocar de modelo aqui, porque o outro acabou ficando sem bateria, devido ao pessoal gravar bastante também. Então, eu quero mostrar aqui o detalhe do banco laranja com estilo coméia, aqui é uma tela laranja, a Honda chama de sunset style, então a gente nota aqui esses detalhes. Então, o modelo tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, mas a plataforma é a mesma do fit, então a gente tem aqui um bom espaço interno também, como a gente pode notar, é um modelo aí bastante espaçoso. O interior é o mesmo do fit também, não muda aí praticamente nada comparado ao outro modelo. Então, vamos chegar na parte dianteira. Mais uma vez aqui as portas com detalhe laranja, vidro elétrico automático apenas para o motorista, bloqueio do vidro elétrico, enfim, ajuste automático aí dos retrovisores. Ajuste de altura, mais uma vez aqui os bancos com uma costura laranja, o estilo aí sunset, como a Honda denominou para esse modelo. Chegando aqui, a gente tem o detalhe aí do console central, vou fechar o vidro aqui para melhorar a acústica, apagar as luzes também. Então, aqui a gente tem o detalhe cromado, aqui em toda a parte frontal do console, como acontece no volante, aqui nos comandos do ar-condicionado também, que não é digital, como acontece no HR-V aí no CIT, é ar-condicionado normal. Bom, essa daqui é a central multimídia do modelo, a gente tem aqui entrada auxiliar, conexão para celular, iPod, USB, rádio e aqui a parte de GPS também, como vocês podem notar. É uma central multimídia aí completa, bonita também, com uma resolução bastante interessante. A gente não sabe aí as versões, se essa versão aqui já vai vir com essa central multimídia. Aqui a gente tem o computador de bordo e o painel de instrumentos, que é igual aí do FIT, a gente tem o mesmo painel, nada muda nessa versão, com a função eco aqui, quando a gente acelera isso vai ficando verde para melhorar o consumo eficiente. O espelho é tradicional, o volante é revestido em couro com piloto automático, os comandos aqui de mídia, atendimento das ligações e ali a parte do farol e neblina também. Então, o modelo aí tem transmissão do tipo CVT, é o mesmo conjunto mecânico do FIT também e do SIT, são até 116 cavalos, mas não há pedal shifts nessa versão, é apenas ali o modo Sport que pode ser acionado. Aqui a gente tem o freio de mão tradicional com alguns porta-trecos, poderia vir até apoio de braço para ajudar aqui e dar uma diferenciada também comparada ao FIT, mas enfim, a Honda deixou o modelo ainda sem apoio de braço. A gente tem aqui mais uma vez os bancos, um tecido bastante bonito, um detalhe aqui também em costura laranja, tudo aqui dentro remete ao FIT, nada muda comparado às outras versões. Mostrando aqui mais uma vez um pouco do interior do Honda WR-V. Então aqui a gente tem um console plástico rígido mesmo, um SUV compacto, então tem propostas aí de ser mais barato também que o HR-V, que é o seu SUV superior. Bom, vamos abrir aqui o capô, mostrar aí o motor do novo WR-V. Mais uma vez aqui os LEDs, como vocês podem notar, para-choque também com um ar bastante agressivo, apesar do capô estar aberto, a gente pode ter essa sensação de robustez, um carro mais alto comparado ao FIT. Abrindo o capô, aí o motor 1.5 e VTEC de até 116 cavalos de potência, transmissão do tipo CVT, então um propostor já conhecido do FIT e do CIT também. Fechando aqui o capô, dando mais uma geral nessa corvinha aqui. E se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios, e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu carro lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal do Arsenal Car com dicas de peças e acessórios. Daqui foi um vídeo mostrando aí os detalhes do novo WR-V, o novo SUV compacto da Honda. Eu vou acender aqui as lanternas para vocês poderem ver a iluminação do modelo. Então aqui a gente tem a iluminação. A gente pode notar a lanterna que invade aí o porta-malas. Realmente aí fica um carro bem diferente. Vou acender também o farol de neblina, para vocês poderem ver lá também como que fica. Então aí, lanterna e o farol de neblina ligados. Realmente é um carro, uma proposta bastante interessante. Toda a parte de suspensão, buchas, enfim, caixas de direção foram alteradas para esse modelo. Tudo foi pensado para ser um SUV com propostas aí mais, não off-road, mas para aguentar mais ruas esburacadas. Aqui é aquele banco tradicional do Fit. A gente pressiona aqui e a gente trava ele. Então realmente aí cabe bastante coisa no novo WR-V. Airbags laterais aqui também, mais uma vez, a costura laranja. Se a gente puxar aqui, ele solta e a gente abaixa o banco. Notem que é bastante plano, o que dá aí uma impressão de ser muito grande. Bom, mais uma geral do modelo. Curta esse vídeo, compartilhe também. Em breve a gente vai andar no modelo, mais para o final de fevereiro, mais ou menos. A gente vai andar no carro, no lançamento oficial, com os preços já revelados também. Esse foi um vídeo detalhes, mostrando aí o novo WR-V. Chegando aqui, mais uma vez, na parte interna. Esse é o interior do novo Honda WR-V, o seu novo modelo compacto aqui no Brasil. E até o próximo vídeo do Falando de Carro. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais.